Bom dia a todos e a todas, para nós é um prazer imenso Está aqui com o professor Sebastião Pinheiro Um parceiro nosso já de muito tempo Que hoje vem nos falar sobre um buzeiro e sua resiliência E uma espécie que realmente é a nossa identidade Para aqueles que não conhecem O professor Sebastião Pinheiro é engenheiro agrônomo É engenheiro florestal Tem um currículo longo Uma experiência fantástica Eu conheço o professor Sebastião desde a minha época de graduação Quando comprei o livro A Máfia dos Agrotóxicos E a partir desse momento eu fui seguindo Depois fiz um curso quando ele veio a convite O professor José Pires Dantas Dá um curso E hoje a gente tem a alegria de tê-lo aqui conosco Falando desse tema tão importante O imbuzeiro é uma planta que desperta interesse pelo seu comportamento no ambiente em que ele vive E tem um sistema radicular fantástico Que permite que ele sobreviva Nas condições que ele é inserido Eu dou o exemplo da minha região lá do Cariri e da Paraíba Nós há pouco tempo tivemos Cerca de uns 5 anos E você vê essas plantas lá resistindo, sobrevivendo Mas a gente está num momento de pensar mais nessa cultura Em que a densidade de plantas por hectare é muito pequena A maioria dessas plantas já são danificadas Então hoje a gente tem um grupo trabalhando Para a gente revisar essa cultura Introduzir as cultivares desenvolvidas pela Embrapa E hoje a gente vem aqui trazer para vocês Esse ser sábio Que vai nos brindar um pouco Falando sobre o imbuzeiro E eu não sei se ele vai falar do juazeiro também Que é outra espécie que representa a nossa resistência E a nossa resiliência Então, professor, fique à vontade Para fazer sua apresentação E as perguntas Os participantes podem colocar no chat Que depois a gente vai transmitir Um bom dia a todos Obrigado Vou abrir minha apresentação Estão vendo minha apresentação? Ainda não Vem assim, não? Sim Já estão vendo? Estão vendo o imbuzeiro? Sim, professor Bom, comecemos então Bom dia a todos Professora Raul Mir É um prazer novamente estar com a senhora Nós vamos começar Ontem apresentamos o juazeiro Apresentamos o juazeiro E apresentamos duas pessoas E tivemos uma notícia Uma notícia triste Que o professor Lourival Aí do colégio Que eu conheço Já desde a década de 80 Em tal de negreiro Que faleceu Então nós vamos fazer Vamos fazer esse início E quando nós vemos um imbuzeiro assim Ele é algo que nos marca A senhora já realçou isso Eles não marcam Nos marca E nós vamos situá-lo dentro desse ano Nessa realidade que estamos vivendo Observem que do lado esquerdo Nós vemos uma pirâmide humana Pessoas festejando E é um festejo cívico Quando um imbuzeiro está presente Nós temos que ver mais que uma árvore Nós temos que ver um ato cívico E essa pirâmide humana Não é no Brasil Foi no Chile Os chilenos conseguiram Depois de 50 anos de ditadura Fazer um plebiscito E votar uma constituinte Houve muito movimento Houve muitas refregas E um dos aspectos mais importantes Dessa constituinte chilena É que ela vai ser paritária em gênero Pela primeira vez Nós vamos ter uma constituinte Com igualdade de gêneros E isso é uma conquista fantástica Por isso, quando nós Nos referimos à identidade do imbuzeiro Nós nos referimos aos chilenos E aí vocês veem a bandeira Mapuche Como a identidade chilena Aquela identidade ancestral Como é o ombuzeiro para o nordestino Para o sertanejo Do lado direito vocês veem Um outro evento que aconteceu Faz aproximadamente 45, 50 dias Na Bolívia houve um problema político Muito sério Com o afastamento de um presidente E houve eleições E nas eleições Vocês veem essa menininha dançando Dançando de alegria Com seus cinco anos de idade Porque os camponeses bolivianos Voltaram e derrotaram Todos os artifícios Que haviam sido montados Então, um buzeiro como fundo E aí nós temos Do lado direito e do lado esquerdo Duas manifestações de identidade Então, essa resistência Na identidade Está o caminho do um buzeiro O um buzeiro, a senhora disse É bem resistente Resiste a 5, 7, 8 anos de seca Ele tem reserva nas suas túberas E essas reservas Têm um significado fantástico No desespero da nossa história Quando haviam secas Aquelas secas gigantescas De 12 a 15 anos A última coisa que o sertanejo Fazia antes de abandonar A sua propriedade Para retirar-se Era procurar as túberas Para poder ter ainda 5, 6 dias De reserva de água E poder alcançar o seu destino É nessa resiliência Do um buzeiro Que nós temos que instalar A nossa agroecologia Essa agroecologia Por isso nós fazemos A homenagem que fizemos ontem E agora nós enriquecemos Aquela homenagem Guimarães Duque À esquerda Vasconcelos Sobrinho À direita E sobre eles O professor Lourival Ferreira Cavalcante Do Vidal de Negreiros Essas referências São referências Como as túberas Do um buzeiro Significa muito Para o sertanejo E vou levar vocês agora A um lugar bem distante Para entenderem o buzeiro Fora dessa realidade Esse quadro Foi pintado em 1903 E é um quadro De Pablo Picasso Não precisa mais alimentação Mais apresentação Esse quadro se chama O Alimento dos Cegos O cego come Mas não pode ver O que está comendo Porque ele não tem O sentido da visão Nós hoje em dia Vivemos uma situação assim Vivemos como Praticamente como cegos Por quê? Porque nos escondem Uma realidade E é importante Ter noção Dessa realidade Observem O sertão brasileiro É o maior produtor De mel Do Brasil No entanto Nós não sabemos O valor Da abelha Para a polinização Dessas flores Que vocês estão vendo Tudo que vocês estão vendo Branco aí São flores São flores Que se sem as abelhas Não seriam Polinizadas E nós não teríamos Essa produção O mel Não vale muito A produção mundial De mel Ano a ano Representa 300 milhões de dólares No entanto No entanto O trabalho O trabalho Das abelhas Em polinizar As flores Para nós termos Todas as colheitas Representa 600 bilhões De dólares E no entanto O que que acontece As pessoas Não respeitam Mais o Ombuzeiro Não respeitam Mais a vida E nós vemos Do lado direito Essa lista E essa São a lista Dos venenos Mais perigosos Remarcado ali Com aquele Padrinho branco Os venenos Que Levam Ao colapso Das colmeias E a extinção Das abelhas Esse é um Desespero mundial No entanto O que acontece As empresas Têm mais poder Do que A necessidade De alimentos As empresas Dobram Os governos Impõem Metas E não é só aqui Entre nós Isso ocorre Na Califórnia Ocorre na Alemanha Ocorre em todo o mundo Então é isso Que nós temos Que trazer Trazer o vigor E a força E a referência Do um buzeiro Para dentro Da nossa identidade Para dizer Não, não, não Não é assim Então nós estamos Bem situados Por quê? Agora vocês veem Todas as abelhas Sem ferrão Que existem Essa gigantona Grandona E a famosa Famosíssima Urusu Cantada Por Alceu Valência Cantada Pela Paraibana Elba Ramalho Doce como Mel do Urussu A Urussu Negra Grande Nós temos No Brasil Originárias Do Brasil Mais de Trezentas Espécies De abelhas Melípones Que são as abelhas Do sertão Em toda Paraíba No Cariri Em todo Rio Grande do Norte Em todo Piauí E nós Às vezes Não nos damos Conta disso É ela Que fecunda A flor Do um buzeiro É ela Que garante Aqueles frutos Tão saborosos E aquela Vida Dessa planta Então eu vou Fazer mais uma Viagem com vocês Para vocês Entenderem isso Eu estive Com os Chucaramães Lá Na tribo Do Raoni E pedi Permissão aos pais E comecei a brincar Com as crianças Todas as crianças Lá falam português Os adultos Não E eu perguntei Para eles Na linguagem Das crianças O que Que é um Recurso O que que é um Recurso natural O que que é um Ser vivo Que vale muito Para vocês E eles me apontaram Simplesmente Essa árvore Essa árvore É a árvore Sagrada Que há em toda América É a árvore Da quina Da casca Dessa árvore Das folhas Se extrai O quinino Quinino estratégico Para combater A malária Ou o paludismo Eu então Deixei as crianças Brincando E fui conversar Com os pais E com os avós E perguntei Para eles O quinino É importante E eles me olharam Assustados Porque é uma pergunta Digamos assim Tonta Eu disse Sim Vocês têm que entender É fundamental Para combater As febres Mas vocês Não sabiam Tem um país Que aos Doentes Com febre Que não gostavam Deles Porque eles Estavam invadindo Aquele país Eles Impediam Essas pessoas De terem acesso Ao quinino A Inglaterra Fazia isso Na Índia Para dobrar A resistência Dos indianos E isso Não é Uma coisa Fácil De um indígena Entender E às vezes Nós temos Que explicar As coisas De formas Dura Para que todos Possam entender O que é Um recurso Recurso É toda Forma de matéria Energia Ou informação Necessária Para cobrir As necessidades Fisiológicas Socioeconômicas E culturais Tanto em nível Individual Como em nível Coletivo E aí Vocês vão entender Por que Esse meu acento E para entender Isso E para entender Um ambuzeiro O estudante De agroecologia Precisa fundamentalmente Ler Estudar E esse livro Cosmos Foram cinco Volumes No seu início E esse livro É de Von Humboldt Ele é fundamental Para alguém Entender o ambuzeiro Mesmo que não O conheça Para entender O por que A evolução Da vida Nos deu Essa dádiva Da natureza Lendo Cosmos Nós temos acesso A outro livro Também importante Para se entender O que é um ambuzeiro Dialética da natureza Esse livro Muitas pessoas No Brasil Pensam que é um livro Político Ele não tem Uma palavra De política Ele é um livro De biologia De física De biofísica E é magnífico Os exemplos Dialética da natureza De Friedrich Engels Um alemão O terceiro livro É de um brasileiro Ele criou A Universidade de Brasília Junto com Darcy Ribeiro Ele morou muito tempo No México Aqui ele não é Praticamente muito conhecido O livro se chama Dialética da dependência De Rui Mauro Marini Já falecido Rui Mauro Marini É o autor E pai da dialética Do dependência Muitos pensam Que é Fernando Henrique Fernando Henrique Trabalhou sobre o material De Rui Mauro Marini Com esses três livros Nós temos então Base Para compreender A biologia A importância social E como se pode Fazer com que o mundo zero Seja uma identidade Para o estudante De agroecologia Para concretizar tudo isso Há um livro Chamado A Biosfera A Esfera Viva Esse cientista É um cientista russo E se chama Vladimir Vernadsky É um dos grandes Conhecedores E um dos maiores Científicos Que existe Na humanidade Com esses quatro livros Nós temos elementos Quando Von Humboldt Autor de Cosmos Saiu da sua Alemanha Com seu grau de doutor Um grande naturalista Talvez um dos maiores do mundo E ele chega ao México Ele percebe Que estudou tudo Mas ele nunca tinha visto Um puzeiro Ele nunca tinha visto Aquela botânica E ele precisou conversar Ele não podia falar com plantas Ele não podia falar com animais As plantas não falam Ele precisava conhecer E entender Aquelas pessoas Que melhor Que ele conheciam A realidade Por isso O um puzeiro Para nós Representa Aquela sabedoria Que está num local E que nos diz Como é a agroecologia Von Humboldt Se cercou de pessoas De pessoas Com sabedoria E conhecimento Sobre o um puzeiro E aí vocês veem Essas pessoas Todo conhecimento De Von Humboldt Sobre a natureza Do México Do Brasil Esteve muito tempo No Nordeste brasileiro Esteve na Colômbia Esteve no Peru Ele passou Quase toda a sua vida Fora da Alemanha Ele é o grande responsável Pela farmácia alemã Pela cosmética alemã E ele aprendeu tudo isso Conversando Com pessoas Com a sabedoria Dessas pessoas Que mostrou a ele O que é Um recurso natural Como aqueles meninos Chucaramãe Estavam lá na selva Mostravam Aquilo que eles tinham Como importante Para curar as febres Já na sua eternidade Então nós temos que entender Essa realidade E entendendo essa realidade Nós vamos poder entender O movimento ambientalista E o ombuzeiro dentro dele As sementes da paixão E o ombuzeiro dentro dele O que é Uma planta transgênica O que vem a ser Agroecologia E nós vamos poder Então nos alinhar As páginas de Cosmos E precisamos lê-lo Para entender O significado da natureza Dentro Da nossa identidade Da mesma coisa Que lendo Dialética da natureza Se lemos Cosmos E lemos Dialética Podemos ler Rui Mauro Marini Mas antes Precisamos ler A biosfera Por isso vocês vão entender Uma coisa que Muita gente não entende Nunca existiu Na agroecologia Ervas daninhas Ou ervas adventícias Ou ervas Ruins Para a natureza Elas são a expressão De um solo E expressão De recuperação E restauração Assim como um buzeiro Para nós É um marco De resistência E de resiliência Para o solo A resistência E religiência Está naquilo Que se chama Ervas invasoras Ou ervas daninhas Que passam a ter Esse título A partir de 1945 Antes Elas eram As guardiãs Da vida do solo Então nós estamos Agora entendendo Por que Que no nosso Segundo ciclo De riqueza No Nordeste Brasileiro Depois do Pau Brasil Nós vamos ter A riqueza Na criação De gado vacuno E esse gado vacuno Vai ser levado Através da Caatinga Ou o sertanejo De gibão E vai buscar Certos locais Onde se acumulam Sais Para suprir A necessidade De sal Do gado E essa é uma Realidade E que vai acontecer Vai acontecer Que muitos Vão cercar As terras Impedir a passagem E vão construir Através de cercas Uma exclusão E não é só Do Nordeste Que vai acontecer isso Isso aconteceu No México E criou Problemas seríssimos Isso aconteceu Em quase todos Estados Unidos E criou Problemas seríssimos Mas nós Não aprendemos Assim Nós não Estudamos isso Por que? Nós não lemos Cosmos Nós não lemos A biosfera Nós não lemos Dialética da natureza Para entender isso É fundamental Às vezes A gente não se dá Conta Do que significa A caravana do sal Que cruza o deserto Do Saara Em camelos Eles vão ao mar Buscar o sal E o sal É uma coisa Extremamente barata Perto do mar Mas eles levam A 3, 4 mil Quilômetros De distância Esse sal E cada quilômetro Deserto adentro Mais e mais Valioso Fica esse sal Por isso que tem O ditado romano De Cassiodoros Um poeta Diz Muitas pessoas Não se importam Com o ouro Mas ninguém Consegue viver Sem o sal Entender o umbuzeiro Dentro dessa Colocação de Cassiodoros É fundamental Porque nós Às vezes Queremos ver Ele como Mais produção Mais qualidade Mais rendimento Quando ele tem Uma função maior Ele é uma identidade Você pode buscar isso Mas não perca A referência primeira A referência primeira É que ele é A sua identidade E então Nós vamos entender E aqui vocês vejam Mais uma homenagem Ao Nordeste Em 1953 Em Olinda No bairro Peixinhos Foi descoberto Uma jazida gigantesca De fosforita De Olinda Começava o governo De Juscelino Kubitschek E ele deu Todo o apoio Para que fosse Explorado isso Porque Fósforo É fundamental Para a agricultura O Brasil Não tinha Uma mina Sequer De fósforo E o que aconteceu? Ele inaugurou Aquela fábrica De fosforita De Olinda Montaram Um Forno De cal Para preparar O superfosfato Triplo Para preparar Os adumbos A partir do fosfato Vocês não acreditam Foi uma das primeiras Coisas que foi bloqueada A partir de 1964 Foi A exploração Da fosforita De Olinda Por quê? Porque uma empresa Americana Chamada Philips Petroleum Da Flórida Desejava O mercado Nacional De fósforo E o grupo Cargill Sócio dela Tem um monopólio Mundial De fósforo Dominando 90% Por que não sabemos isso? Por que não conhecemos Essa realidade Agroecológica? Eu, quando voltei Do meu curso Na Argentina Eu fui visitar Peixinhos Já não existia mais Encontrei ali Em 1970 Um BNH Sobre uma Mina De fósforo Gigantesca Que estava A menos de 3 metros De profundidade Do solo Por que isso? Porque as pessoas Não sabem Qual é o valor Do pulseiro Dentro da identidade De cada um E administram As coisas Como se fossem Coisas Mercantil Sem valor Hoje nós sabemos O que é o NPK E a dependência Que nós temos Da Cargill Da IMC Da Mosaic Por isso é importante Para quem estuda Agroecologia Buscar Nas farinhas de rocha A sua resiliência É o seu umbuzeiro É a sua felicidade Em 2018 Em Brasília No dia 20 A 22 de agosto Houve A conferência máxima Sobre o fósforo sustentável A conferência mundial E nós vimos aqui embaixo Todos os patrocinadores Mas nós não vimos ali O nome nem da Cargill Nem da Philips Petróleo Por quê? Eles não sequer precisam Conhecer o umbuzeiro Nem saber Onde estão Eles são o dono Então nós precisamos Entender isso Para compreender Para compreender isso Às vezes é um pouco Complexo Um grande cientista Um dos maiores Cientistas Tem um nome estranho Shijevsky Shijevsky É um biólogo E como biólogo Ele diz Todos os seres vivos Estão influenciados Pelos ácidos Principalmente Pela estrela principal Do sistema Que é o sol O sol emite radiação E essa radiação Altera Não só Todos os vegetais Agora a ciência Há poucos dias Comprova Que quando explode Uma supernova Quando uma estrela Entra em fase De supernova Ela tem registrado Através do carbono 14 Nos seus anéis A explosão Que coisa fantástica E maravilhosa E Shijevsky Dizia isso E ele ia mais longe Mais complexo Ele dizia Não só os vegetais Não só os animais Os seres humanos Também são influenciados Pelas Manchas Solares E essas manchas Solares Alteram o comportamento Das sociedades E ele resolveu Fazer um estudo Que é muito estranho Para quem está falando De Jumbu E de Sertão E de Jumbuzeiro Ele fez uma correlação Entre os movimentos Revolucionários E as explosões solares E ele listou Até 1923 Todos os eventos E ele disse Os eventos Ocorrem Quando existem Mais explosões solares Ele relacionou A Revolução Britânica Que é lá Em 1600 A Norte Americana Em 1700 A Revolução Francesa Que são essas bolinhas Aqui ao lado A Revolução de 1905 Na União Soviética A de 1917 Na União Soviética A Revolução Mexicana Que é o grande quadro Que está aqui ao lado De Diego da Rivera A Chinesa A Cubana E a do Ayatollah Isso causou Uma comoção Tão grande Que ele foi condenado A desdizer Isso Politicamente Ele não foi bem visto Ao dizer isso E ele disse que não Que isso era ciência E que não tinha Nada que desdizer Era ciência Isso é ciência Ele tinha escrito Um livro chamado Fatores Físicos Do Processo Histórico E quiseram Que ele se desdizesse Ele não se desdisse Passou oito anos Na cadeia Mas não mudou A sua opinião Depois que saiu Da cadeia Ele passou mais oito anos Em reeducação Hoje Chishevski Um ser único Sozinho Embaixo De um buzeiro Eu encontrei Grosseiramente Como eu sou Um florestal Mais de duzentas Espécies De insetos Vivendo ali Não uma parasitas Convivendo com o buzeiro Eu encontrei O famoso escorpião branco Que tem menos De dois centímetros E dizem que é Muito perigoso Eu encontrei Toda uma Gama de seres Que eu via E eu dizia Digo E os milhares De seres Microscópicos Formam parte Da copa De uma árvore De um buzeiro É isso que nós Temos que começar A aprender a ver Para sermos Bombeiros Agroecológicos De alto gabarito Para serviço Ao camponês Por isso que Quando se trabalha E nós falamos Nisso Onde usamos M elevada Potência sétima Quando nós Trabalhamos Com solo E mostramos Um solo Salinizado Pelos alunos Químicos E um solo Com vida E comparamos O agroecológico Com a agroecologia É a sua função Que é a mesma função Do buzeiro Para fixar os gases Do efeito estufa Isso é estratégico E é importante Porque isso é a vida A vida de todos os seres Dentro de um equilíbrio E se o jovem Entende isso Falando para a juventude Agora Nós vamos mostrar Esse triângulo Todos os jovens Gostam de estar juntos Geralmente eles se agrupam Pela idade E formam uma comunidade De jovens Eles têm na base Dessas relações A liberdade como base Os seus direitos Como os anseios deles E os seus deveres Como a cordialidade Liberdade Direitos e deveres Isso são jovens Quando vemos Na União Europeia Quando vemos Nos países mais desenvolvidos Quando vemos Nas tribos indígenas Eles se inserem Dentro da sociedade Através de pequenas atividades Pare e passo Com sua educação Por isso A leitura de Cosmos É fundamental Para entender isso E um livro muito bom Para se entender isso E entender o que aconteceu No Chile Se chama Filosofia Mapuche Diz e lei Mora Penrose Está na internet É grátis Leiam isso E vocês vão saber Qual é o valor Que o jovem Dá a sua formação E quanto da comunalidade Convívio Entre eles É importante E aí nós vamos entender A importância Do nosso convívio Com o umbuzeiro No entanto Sob o totalitarismo Sob as ditaduras A juventude Não pode ter liberdades Não pode ter direitos Menos ainda deveres Não pode ser Um conjunto Ela tem que ser indivíduo E ela tem que ser indivíduo Que faça o que quiser Se tiver dinheiro Ela tem que ser um indivíduo Que vai criar o consumismo Para se alienar Sem direitos E sem deveres Desse é ferro Consumismo E alienação Regulado pelo Dinheiro E aí você vai perguntar Para que vão me Me preocupar Com A resiliência Do umbuzeiro Se o dinheiro Passou a substituir tudo E aí nós vamos Entender então O que é a agricultura Como nós vimos antes Ontem Falando Sobre O ultrasocial De produzir os alimentos Porque assim como O jovem O agricultor Tem no seu território A liberdade Tem nos seus direitos A política Agrícola E tem nos seus deveres O modelo agrícola Que se chama hoje Agroecologia Indígena Camponesa Território Questão agrária Modelo agrícola Esse é o triângulo Da agroecologia Nela A identidade está Na resiliência Do umbuzeiro E aí nós vamos Entender E os livros São fundamentais Voltamos a dialética Da natureza Para entender isso Voltamos a teoria Da natureza De Fonguette Para entender isso Voltamos a questão Agrária De Karkowski Que tem 130 anos E não existe livro Tão completo E tão atual Hoje Sobre a questão Da agricultura E agroecologia Lá fora O território Não interessa Interessa o acúmulo De capital Sobre a terra Não há Deveres Nem direitos O que há É concentração Da terra E o que há É um complexo Industrial militar Que funciona Como o jovem Totalitário Pensando só Em dinheiro É isso que está Acontecendo hoje E nós estamos Vendo isso No individualismo Prepotente No negacionismo Na heteronomia Na perda De outras sociabilidades Na erosão Do solo Na destruição Do umbuzeiro É isso que nós Estamos vendo E aí a leitura Necessária É a grande transformação De Karl Polanyi Em prêmio Nobel E Império De Michel Hart E Antônio Neves São livros Que enriquecem E esses livros São fundamentais Por quê? Porque hoje A Alemanha Adota uma política De que todos Devem voltar A terra Para poder Produzir o seu alimento Para restaurar Um buzeiro Alemão Que desapareceu Com o tempo Ignorado Por uma natureza Que ficou afastada De eles Essa é a política Alemã De 2020 Quando chega A pandemia Eles sabem Que não podem mais Ter logística De transporte Que não podem mais Gastar energia Então quanto mais Próximo produzir A sua comida Mais feliz eles vão ser E mais saúde Eles vão ter E mais o clima Do planeta estará Mais seguro É um verdadeiro Um bu Então nós temos Que entender isso Por isso que às vezes Nós não entendemos As coisas A natureza A sociedade E a economia Essas inter-relações Já fizemos várias vezes Para vocês A inter-relação Entre natureza E sociedade As duas esferas Cria uma inter-relação Chamada suportável Entre sociedade E economia A inter-relação Se chama justa E entre economia E natureza Ela se chama viável O suportável E o justo E o viável Essas três Forças Concentram O poder maior Sobre a vida Mas E o que acontece Na junção das três Forma um triângulo Convexo Que tem ali Escrito a palavra Sustentabilidade Fantástico O A sustentabilidade Está Sobre o território Da liberdade Sobre a cristão Agrária Dos direitos E sobre a agroecologia Dos deveres Isso é sustentabilidade O valor máximo Na natureza Na sociedade E na economia E isso tudo Gira Gira E aí você vê O que é a organização O rosto É uma paraibana Chamada Margarida Alves Do lado direito Tem um capulho Um capulho De algodão Mocó O sistema Mais perfeito De agricultura Que já existiu Estudado Nas Filipinas Estudado Na Alemanha E Na Holanda Em todo o mundo É a milpa Dos mexicanos Feita no sertão Onde chove 300 milímetros Como em Sousa Na Paraíba O agronecrócios Se preocupa Com a economia Que é cada vez maior E o social Menore a natureza Em desaparecimento Por isso O fogaréu E todos os incêndios E por isso Lá fora Existe uma agricultura Que é oncológica Que mata as abelhas Que vale 600 bilhões De dólares É importante entender isso Mas para entender isso É necessário ler Eric Blair Ou George Orwell Em 1984 Ou ler A Revolução dos Bichos Também De Eric Blair E aí nós vamos ter Como compreender Que o alimento Com veneno É barato E o alimento Sem veneno Tem que ser vendido caro Para que empresas Ganhem muito dinheiro Quando isso É uma indecência Para usar uma palavra educada Por isso Nós vamos ter Que saber Enfrentar Esse triângulo De capital Concentração da terra E complexo industrial militar E construir Uma saída Vocês vejam Uma dose de glifosato E uma amostra de urina De crianças escolares De 400 crianças Escolares mexicanas Todas Todas Tinham na urina Glifosato O que é isso? Loucura Não Isso é uma imposição De uma empresa Embaixo O mapa dos Estados Unidos E a quantidade De glifosato No leite materno Das mães norte-americanas De 99 microgramas Até 166 microgramas Na Flórida E o mapa aqui Em Sonora No México Onde vocês veem Os resíduos Que saem da agricultura Arrastados para o mar Contaminando E poluindo o mar E destruindo o clima Do planeta Visto lá de cima Desde os satélites Essas Águas Verdes Verde Descorrimento De nitrogênio Então nós vamos entender O que é o linfosato Roundup Ou herbicida Que destrói O ambuzeiro Nós vamos entender Que ele tem Um aminoácido sintético Que provoca Mais de 100 doenças Mas quem é Que vai falar sobre isso? Não É proibido falar sobre isso Ninguém pode falar Enfermidade pulmonar Obstrutiva crônica É EPOC Nem falar na diabetes Nem no mal de Alzheimer Por quê? Porque isso não interessa E aí então nós temos que dizer Que Aristóteles Quatro séculos antes de Cristo Já dizia Que essas questões São questões de ética São questões de ética E que abarca o todo E nós temos que enfrentar isso De uma forma A denunciar isso E nos educarmos Para sobrepujar isso Descartes Traçou o método científico Mas no método científico Ele não colocou Esses aspectos Compete a agroecologia Restaurar o valor Do um buzeiro Dentro Do quadro de Aristóteles Para que o cartesianismo Respeite A vida Que está ali Naquela comunidade Que já não é mais um buzeiro Sozinho São todas as espécies Que dependem dele Inclusive O ser humano Na crise Como nós vimos antes Por isso que quando Shijevsky Sai da prisão Ele vai ser Reconhecido Como um gênio E hoje existe Um pequeno planeta Chamado Shijevsky Em 1978 Foi criado O planeta 31-13 Shijevsky Em homenagem Ao criador Da heliobiologia É fantástico isso Sabemos que as erupções Solares Não puderam ser denunciadas Como um fenômeno E que hoje se reconhece isso Não tardiamente Nós ainda temos um buzeiro Para preservá-lo E elevá-lo A um patamar de identidade Por isso que quando ontem Nós apresentamos a vocês A avó curando a neta E todo o conhecimento do ferro Isso é necessário estudar E estudar muito, muito E ler muito Para se chegar a isso Não adianta chegar ao ferro Siderófilo Como um produto De uma transnacional Que vem para comercializar É necessário Conhecer o ferro Como a sabedoria Sabedoria da avó Que cura a neta Desde tempos imemoriales É Esse conhecimento Que está plasmado No buzeiro E chega a nossos dias Como sabedoria Foi essa sabedoria Que Von Humboldt Conseguiu Sistematizar Com ciência E levar para o seu país Fazer riqueza É fundamental Entender isso E aí vocês vejam Ao lado da avó Tem um avô ali Com seu jibão E toda a sua sabedoria E geralmente Quando nós Vamos a um curso superior Numa universidade Nós passamos a ver Aquela pessoa sábia Como uma pessoa Não Importante Porque não tem Os diplomas Não tem os conhecimentos E é importante Nós revermos isso E a agroecologia É um caminho Fantástico Para se rever Essa realidade Por quê? Não há agroecologia Sem sabedoria Não existe agroecologia De produto Mercantil Ela é uma identidade E ela precisa Do seu um buzeiro vivo Como esse homem Que está na direita À esquerda Em cima Nós queremos Os avanços Da ciência Nós temos que Manter o conhecimento Para garantir A qualidade do clima A qualidade da vida A qualidade De todo o planeta Inventar o leite em pó E onde não se conhecia A realidade Substituir o leite materno Pelo leite em pó E dar lucro Só que hoje Os fabricantes De leite em pó Sabem que a água Dá mais lucro 400 a 500 vezes Mais lucro Do que O leite em pó Então eles querem Privatizar a água Estão privatizando a água E se nós temos E se nós temos a referência No um buzeiro Vamos permitir Que se faça isso Esse é o valor Do um buzeiro Dentro da economia Esse é o valor Da menina Greta Thunberg Esse é o valor A abelha Que poliniza O um buzeiro Para que se possa Ter A vida Ali está escrito Em sueco Greve escolar Pelo clima Do planeta E é importante Se entender Isso Porque às vezes Nós não entendemos Essas coisas Isso é uma floresta Gaúcha Ela ia daqui Do Rio Grande do Sul Até Minas Gerais Tinha 12 milhões De quilômetros quadrados Isso é uma floresta De Araucânia Essa floresta Passou a ser destruída Sistematicamente A partir de 1890 A 1900 Para a Primeira Guerra Mundial E todos os aviões E todas as trincheiras Da Primeira Guerra Mundial Eram feitas com madeira De Araucânia E o que nós temos hoje? Perdemos uma espécie Nós perdemos O nosso um buzeiro Para uma guerra Em 1970 Antes de ir embora Eu vi uma dessas coisas Mais absurdas Se queimava A floresta amazônica Para plantar Pinos americanos E se destruir O patrimônio Que era o um buzeiro Para se criar Um recurso econômico Que não é um recurso natural Mas é um recurso econômico Lá no Amapá Lá no Jari E aí trouxeram Uma fábrica de celulose Que funciona com pinos E aí você diz Mas isso está tudo errado Mas quem é que vê o erro Você era subversivo Se você dissesse isso Você poderia ser preso É a mesma coisa Que a gente vê Pessoas Estudando eucalipto Onde chove 300 milímetros Eu conheço bem O Brasil Eu conheço todos os estados Conheço quase todos os municípios Eu vi plantios eucalipto E você fica assustado E olhe bem essa terra Essa terra é aqui No Rio Grande do Sul E é terra de classe 1 De qualidade E não deveria ser plantado Eucalipto É terra de agricultura De alimentos No entanto Está plantado Em todo o mundo assim Por quê? O que manda Não é a identidade Do mundo zero E aquele que lombola Lá no Espírito Santo Hoje vive no lixão Por quê? Porque foi substituído Pelo eucalipto Que não precisa De mão de obra Então as pessoas Estão ali Desde crianças Até adultos E aí na televisão aparece E vocês viram na televisão A menina Luana Só tem milho E feijão para comer Doi Doi Se você doar 30 dólares Por mês Um dólar por dia Luana vai comer Eu estudei isso na Alemanha Eu estudei muito bem nisso A Luana Alvo ou objetivo Recebe um centavo De cada 100 dólares Recolhido em nome dela Isso está escrito No parlamento alemão Em 1982 Essa foi a denúncia De Helmut Schmidt Quando o primeiro-ministro Então nós temos que ter A noção Do que é Solidariedade Do que é O valor da identidade Do um buzeiro E o que vem a ser A cerca E aí vocês veem ali A etiquetinha A via chamada Spiegeland Leiam A grande transformação E vocês vão saber O que significa isso Dentro da agroecologia Conferência latino-americana De agroecologia Nicaragua Sexta Assembleia Geral Eu fui lá Eu vi lá E essa senhora Estava felicíssima Que ia ser condecorada Por ter alimentado As crianças Daquele país pobre E ela trouxe o leite de soja Para as crianças tomarem Eu entrevistei ela E perguntei a ela Qual é o melhor Leite Para um bebê E ela me olhou Com um cara Como se eu fosse Um marciano E disse Mas por que você me perguntei Eu disse Não, eu sei que é o leite materno Mas se não houver leite materno Qual é o segundo melhor leite Ela disse Não, mas nós aqui Fazemos de soja Eu abracei um agricultor Pelo ombro Assim Puxei ele E disse assim Então, Eusébio Me diz uma coisa Qual é o seu cultivo Mais importante Depois do feijão E do milho E ele me disse É o gergelim Que eles lá Chamam sésamo É o gergelim E disse assim A senhora estudou E sabe Como belga Que o melhor Leite Substituto do leite materno É o leite de gergelim E no entanto Da soja Essa é a realidade Do mundo Não se sabe O valor De um buzeiro Dentro da sociedade Por isso Na mesma Nicarágua Um agricultor Que plantava café Agroecológico E já tinha ganho Três prêmios Mundiais Com o melhor café E ele não usava Nada mais Do que biofertilizante Farinha de rocha No seu café Ele recebeu A visita Dos espanhóis Que fizeram Uma latrina Essa vermelhinha Do lado esquerdo Esses espanhóis Gastaram 70 dólares E inscreveram Na ajuda técnica Espanhola Para Nicarágua 1.500 dólares 1.500 dólares E fizeram E fizeram Uma base De concreto Sanitária Cobriram Com 5 E fizeram E gastaram 150 dólares E inscreveram Na sua economia 1.500 euros Eu perguntei Eu perguntei Para ele O senhor É da etnia Náhuatl Os náhuatl Não podem Colocar num banheiro Aquilo que a natureza Lhe deu Eles são obrigados Ir ao campo Para fazer Suas necessidades Isso é a tradição Cultural É a identidade Deles Ele disse O senhor Continua náhuatl Ele disse sim Você nunca usou? Não Nunca usei Fizeram Três banheiros A menos de Três metros Um do outro O que é isso? É exploração É desmoralização É engano Eu rindo Para ele Disser assim Vamos fazer o seguinte Vamos pintar As armas De cada país E o senhor Usa Segundas Quartas E sextas Na Espanha Terças Quintas E sábados Na Itália E domingos E feriados Só utiliza Alemã Essa é a realidade Nós temos que começar A entender As coisas Nesse nível Porque o que acontece Nos Estados Unidos Dão o prêmio mundial Em 2013 Do diálogo Borló E dizem Aqui embaixo Que a agroecologia Na terceira bolinha Diversas perspectivas Incluindo a agroecologia E a agricultura Sustentável São de interesse Deles Nós sabemos O valor De um Vuzer Dentro da nossa Realidade E da realidade Do mundo Para entender O que eles querem Alimento Saudável Para ricos Por isso Eu mostrei O quadro Do alimento Para o cego E agora Nós já temos Os olhos abertos Nós podemos entender O sagrado Que é O alimento Essa mãe Entrega Como uma sacerdotisa A sua filha O alimento Agroecológico De altíssimo valor O quadro É óbvio O quadro Também é De Pablo Picasso De 1903 Mostra essa realidade O sagrado Que é o alimento Assim como o sagrado Que é um buzeiro Com seu líquido Suado Das túberas Para salvar A humanidade Se nós entendermos isso O conhecimento Que se adquire Ele fica Mais consolidado Na identidade Da sabedoria E esse Conhecimento E essa sabedoria Forjam A consciência social De resiliência Agroecológica É por isso Que lá na Alemanha Tem o Herperfection Doctor Von Fritz E ele é um especialista Em onças Só que não existe onças Na Alemanha Mas ele tem uma ideia Fantástica Proteger e preservar As onças Vamos colocar um colar Na onça E esse colar Vai ter uma pequena antena E essa antena Vai ser captada Por um satélite alemão E esse Vai saber tudo Sobre a onça Na hora que ela namora Na hora que ela come Na hora que ela está doente Na hora que ela está brigando Todo Todo o território Onde ela ocupa É óbvio que A ideia dele É mais Refinada Esse projeto Custa 500 Mil dólares Então o que acontece Eles oferecem 250 mil dólares Que é o pagamento Do professor Que é o uso Do satélite Que é Bolsa de estudo Para jovens Estudantes alemães De uma carreira Muito estranha E os outros 250 mil Oferecem Para um país Pobre Na América Latina Tipo Nicarágua E o país Diz Eu não tenho Nem para vacina Como é que eu vou ter Para Corcolar em onça Mas ele diz Não, não Fique tranquilo Nosso banco Empresta 250 mil dólares Você tem 60 anos Para pagar E além do mais Você vê Isso é uma propinazinha Aqui Isso é muito bom E aí o projeto Avança Nesse projeto Que avança O que acontece Se recolhe todos os dados E vai ser dividido Esses dados 60% Fica para o país pobre E 40% Vai para o país rico Depois de Dois anos Termina o projeto O que acontece Ao final do projeto Esse país Da União Europeia Vende 120 vídeos Sobre o sagrado A sagrada onça Da América Central Cada vídeo Por 250 mil dólares Em cash Em dinheiro vivo Ou seja Eles não tinham onça Eles tinham saber Conhecimento Mas eles souberam Aliar o conhecimento deles Com a sabedoria local Para vender para o mundo Uma fantasia O mais triste disso É que o país Que tem a onça Que precisou Fazer um empréstimo Precisa comprar O vídeo E mandar dublar Para poder entender Nós não entendemos isso Por isso é importante estudar Ler E entender O um bucego Porque senão Nós vamos fazer Como o pessoal do Peru Que recebe Que recebe 10 mil dólares Da Universidade de Davis Nos Estados Unidos Para estudar A machua Que é uma planta E aí eles vão fazer Todos os análises E a patente Vai pertencer A uma gigantesca Impressa norte-americana Que torna do saber Da sabedoria Daqueles que tinham Um buceiro Então esse um buceiro Peruano aqui Esse um buceiro Peruano Chamado machua Passa a ser Uma realidade Que nós não queremos Por isso Vocês vão ver Aqueles índios Meninos índios Mostraram a planta E a planta está aqui No escudo do Peru Essa planta É a quina Está em extinção No Peru O outro É a vicunha Esse animalzinho Esse cerco É uma vicunha É um camelídeo É uma vicunha Também está em extinção No entanto Lá na Inglaterra No símbolo da Inglaterra Tem um unicórnio Que é um animal Utópico Fantasia Não existe Não vai entrar Para a extinção Nunca Tem um leão Que na Inglaterra Não existe Também é utópico E nós não sabemos Ler isso Por isso é importante Ler as obras Ler o livro negro Da WWF O que é Ecofascismo De Jorge Ordoná O que é Que são Causas naturais De James O'Connor Para entender O valor De um buzeiro Dentro da nossa identidade E aí nós vamos entender O que é um incêndio O que é Queimar a floresta Para expulsar Tamponeses Indígenas E quilombolas E fazer Terra de agronegócio Concentrada Essa é a realidade E é importante Nós sabermos isso Por isso que Naum Shomsky O grande cientista Norte-americano Disse Para salvar o planeta Somente A sabedoria Indígena Das populações Tradicionais Esses indígenas Foram A formatura Deles Vestido assim E essa foi Nossa alegria Porque eles não Estavam ali Para ser O que o outro é Eles estavam ali Para manter O que são Sabendo o que o outro é E poder ainda Ajudar o outro Isso é a agroecologia Indígena Camponesa Dentro da nossa realidade Esse é o nosso Ombuzeiro E esse ombuzeiro É extremamente importante Eu viajando Pelo interior Da Paraíba Saindo de Souza Encontrei essa placa A Bayer em apoio A agricultura familiar Autossustentável Era início dos anos 2000 Lá por 2002 2003 E tinha ali A placa do Fome Zero Eu ri muito Porque quando eu pedi Para pararem Para tirar a fotografia Não tinha máquina Nem celular Me disseram Mas o que você quer? Eu disse Não, eu quero que você veja Ombuzeiro Que está à sua frente As pessoas não entendem Aí quando se deram conta Que eu estava fazendo Uma crítica Eu resolvi montar E coloquei Dois ícones Famosos Ana Maria Primavesi E Arthur Primavesi Quando chegaram ao Brasil Eles em 1938 Sabiam que já existia Um livro fantástico Chamado Agricultura da Manhã Nesse livro está tudo Sobre a agroecologia É fundamental Nós entendermos isso E eu acho que Nós temos elementos Bastante interessantes Para entender O nosso Ombuzeiro Foi um privilégio Ter estado com vocês E estou à disposição De vocês Espero não ter Passado o meu horário Parabéns professor Pela excelente palestra Eu vou pedir A Aline Para colocar Nós temos Algumas perguntas Sim E ouvi-lo É sempre Um aprendizado Tem uma pergunta De Juliane Como podemos Como podemos Como podemos Enquanto sociedade Civil Cobrar e praticar Formas de políticas Públicas Voltada à restauração Das nossas plantas nativas A exemplo De um buzeiro A qual Cada dia Se torna mais Escaço É bem fácil Fazer isso Dentro de uma universidade Dentro de uma escola Agrícola Dentro de um IF Ou dentro da sociedade Quanto mais Nós discutimos As visões Que temos Sobre um buzeiro Melhor E mais fácil É Nós temos Um exemplo Muito bonito Aí em Bananeiras De um colega Que hoje Amanhã Fez a abertura Do evento Porque ele usa Um instrumento Fantástico Porque ele domina bem Para trazer Todo o conhecimento De agroecologia Que ele necessita Através desse instrumento Estou falando Do Davi Davi Antunes O sossego Porque ele Com um pandeiro na mão E um repente Nos lábios Ele traz Para todos os níveis Do mais acadêmico Ao mais humilde Ao mais sábio A realidade Então nós temos Que fazer isso Na Paraíba Existe uma das coisas Mais lindas Que tem no Brasil Que é o famoso Teatro de rua O teatro de rua Camponês No colo da Borborema É uma forma De se ensinar De se organizar Isso é da tradição Nordestina E nós temos Que voltar A ter isso Eu estava Em Alagoas Em Piranhas Sentado na rua E começou A descer Gente de caminhão Gente de caminhão Era uma disputa Entre escolas Para fazer teatro Numa praça pública Lá no Chove Alagoas Eu olhando aquilo Dizendo Isso ninguém acredita Então existe Os mecanismos Existe a resistência O que nós temos Que fazer É conscientizar Do poder Que a população tem De usar Essa organização Em benefício De todos Porque O que acontece Querem que a gente Fique em frente De uma telinha Vendo algumas novelas Estranhas E raras Que nunca aparece Um museu Quando aparece Alguma imagem Notável Local assim É turística É exótica Não aparece Como a realidade Cultural de cada um Obrigado pela pergunta Juliana Uma pergunta Do Robson Ferreira Nosso ex-aluno Aqui Parabéns Robson Pela sua participação Professor Sebastião Desde já Parabéns Pelo grandioso Conhecimento Que detém O senhor acha Que um buzeiro Pode ser A redenção social E econômica De forma sustentável Para o semiárido Pode e deve Primeiro Pelo um buzeiro Como proteção Proteção A atividade Camponesa Na área Mais crítica Nos polígonos Ele é fundamental Ele é fundamental Para o clima E nós não podemos Pensar num buzeiro Como ele Uma planta Que precisa Se esperar Dez A quinze A vinte Anos Para produzir A natureza É assim Se eu sei Que ele Tarda Isso Eu tenho Que saber O valor Que isso Significa E as políticas Públicas Têm que ser Traçadas Em função Da natureza Porque é muito fácil Se tentar fazer Aumentar a produção Aumentar a resistência Selecionar clones É fácil Facílimo Só que entra Dentro de um negócio Diferente Que não é Uma identidade E nós vemos Hoje Como está A agricultura De revolução Verde Nos últimos Cinquenta anos E o que Que aconteceu Quem Conseguiu Manter Os agricultores Não Quem conseguiu Manter Era quem Fabricava os insumos A Alemanha É muito mais rica Estados Unidos Mais ricos A China O Japão Mais rico E quem produzia Não Cada vez Está mais pobre Então Nós temos que começar A dar valor Aquilo que tem valor E dar valor É reconhecer A importância Dessa riqueza Dessa identidade Dentro de um contexto Muito mais amplo Isso é fundamental Para as políticas públicas Para a liberdade E para os deveres A agroecologia Percebe isso Obrigado Robson Pela pergunta Robson está ali Agradecendo Pelos Grandiosos Esclarecimentos Obrigado Obrigado Mais alguma pergunta Aline Acho que nós Já estamos No limite Não dá tempo Nem agradecer Professor Gostaria De lhe agradecer A gente teria Passaria o dia Aqui falando Sobre um bu Nós temos hoje Um grupo Aqui na Paraíba Que já não está Mais limitado Só a Paraíba Nós já temos Membros da Bahia De Alagoas Do Rio Grande do Norte E temos um pensamento Já fizemos um primeiro Simpósio de um bu Estamos planejando Outro E temos um pensamento De começar A plantar A Embrapa desenvolveu Um bu gigante E a gente Repovoa essas áreas Porque Pelo menos No Tairi A densidade de plantas É muito pequena Uma área Que eu andei Pesquisando São duas A quatro Plantas Por hectare Então A gente precisa Realmente Revitalizar Essa cultura Da importância Que ela tem Que é muita Nós sabemos Ensinar também Eu não diria ensinar Mas Aqui a gente Eu acho que precisaria Ensinar um pouco A experiência Da Copercook Na Bahia A cooperativa De Canudos Uauá E Curaçá Que tem desenvolvido Um trabalho Fantástico Um trabalho Fantástico Com um buzeiro Numa cooperativa Que hoje É comandada Por mulheres Essa cooperativa Cresceu Com a força Das mulheres Hoje Hoje já exporta Para alguns países Como França Itália Áustria Alemanha E a gente tem que se inspirar Nesses exemplos E começar a organizar Os agricultores Que acabam Na época de safra Entregando um buo É um preço Bem baixo Para as agroindústrias E valorizar Essa cultura Que eu Pelo menos Eu tenho paixão É uma paixão Então muito obrigada Pela forma Como o senhor Conduz Para fazer a gente Pensar E entender Que é possível Que é possível E eu concordo Robson Que Um buo Talvez seja Uma das únicas Culturas Que possa Trazer um futuro Melhor Uma qualidade De vida Melhor Para muitos Agricultores Da nossa região Semiárida Pelo potencial Que tem O ano passado Eu recebi De um colega Uma imagem De um buo Sendo vendido Em São Paulo A mais de R$ 100 o quilo Dele Natura E processado Hoje Eu recebi Hoje Dentro do grupo De um buo A nossa um buzada Já em garrafinha Para ser comercializada Que é um iguaria Que Quem prova Dificilmente Não gosta Então professor Muitíssimo Obrigada Obrigada Pela presença De todos E tenha um bom dia Igualmente Obrigado 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 Obrigado